Como vocês estiverem, vamos lá orar. Contentamento é a base da fé. Toda vez que você se encontra contente, facilmente você desenvolve a fé. Contentamento é a base da fé. Então, como é que está o teu espírito, a sua alma, a sua vida? Será que estás contente? Contentamento é a base da fé. Quando você tem um contentamento, facilmente você desenvolve a fé. Mas se você não tem um contentamento, ânsia, pressa, querer ter, nunca vai desenvolver fé. Diga, Senhor Jesus. Say, Lord Jesus. Here I am. Amped. Fill me. Lord Jesus. Here I am. Weak. Strength me. Lord Jesus. Here I am. Vazio. Empt. Encha-me. Fill me. Clama por isso. Cry out for this. Senhor Jesus. Lord Jesus. Esmaqui. Here I am. Sujo. Deat. Lava-me. Wash me. Senhor Jesus. Lord Jesus. Esmaqui. Here I am. Fraco. Weak. Fortaleça-me. Make me strong. Preciso de ti. I need you. Preciso de ti. I need you. Preciso de ti. I need you. Alcança-me pela sua misericórdia. Reach me by your mercy. Reach me by your mercy. Alcança-me pela sua misericórdia. Reach me by your mercy. Molda-me. Shape me. Transforma-me. Transform me. Molda-me. Shape me. Transform a-me. Transform me. Molda-me. Shape me. Transforma-me Em nome de Jesus 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 Ser alcançado pela misericórdia de Deus e ser enchido em nome de Jesus, ser fortalecido em nome de Jesus, ser encorajado em nome de Jesus, ser limpo em nome de Jesus, ser perdoado em nome de Jesus, ser levantado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, ser liberado em nome de Jesus, ser libertado em nome de Jesus, que o poder de Deus te alcança, que o poder de Deus te alcança, o poder do nosso Senhor Jesus te alcança, em nome de Jesus envolve a tua vida agora com o poder de Deus envolve a tua vida agora com o poder de Deus envolve-te tua vida agora com o poder de Deus em nome de Jesus evangelizar Oh, yes. Sim, quando você está coberto pelo poder de Deus, os demônios nunca te podem segurar. Quando você está envolvido pela glória de Deus, demônios não podem se levantar contra si. O que você está envolvido pela glória? Eu fui envolvido pelo poder. Eu fui envolvido pelo sangue. Você é diabo, em nome de Jesus, eu te ordeno pela autoridade e poder em nome do Senhor Jesus. Larga minha casa. Larga meu destino. Larga meu negócio. Larga minha carreira. Em nome de Jesus. Sou liberto. Sou liberto. Em nome de Jesus. Sim, paterne. Sou liberto. Com o poder do Espírito Santo. Eu libero a sua vida. Com o poder do Espírito Santo. Eu te libero. Com o poder do Espírito Santo. Eu libero o seu negócio. Eu liberto a sua casa Eu liberto o seu espírito Eu liberto a sua alma Eu liberto a sua vida marital Eu te liberto Em nome de Jesus Eu te liberto Eu te liberto Eu te liberto Eu te liberto Em nome de Jesus ser liberto ser liberto você não tem como estar debaixo da influência da minha voz e permanecer com esta enfermidade você não tem como estar debaixo da influência da minha voz e permanecer o mesmo sim porque Deus, o Espírito de Deus me ungiu para proclamar um bom dia a liberação a cura ser liberto no nome de Jesus ser liberto no nome de Jesus ser liberto em nome de Jesus ser liberto você é demônio larga meu povo você é demônio larga seus negócios larga sua casa você é demônio larga suas filhas você é demônio larga suas filhas larga seus corpos você é demônio larga suas sonhas você é demônio larga sua vida espiritual Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Refuse to be possessed, refuse to be ignorant, refuse to be blind, refuse to be poor, refuse to be sick, refuse to be instable, refuse, refuse every negative thing, in the name of Jesus, refuse, refuse selfishness, refuse pride, refuse, 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 refuse whatever evil, refuse, in the name of Jesus, in the blood of Jesus, say I refuse, I refuse, I refuse, to be poor, I refuse, to be sick, I refuse, I refuse, I refuse, to be under the devil, I refuse, in the name of Jesus, I refuse, I refuse, I am a child of God, I am a child of God, I am born again, I am saved, by the word I have heard today, In the name of Jesus, I refuse to be the same, I refuse, to be stable, I refuse, in the name of Jesus, I refuse, I refuse, a bad character, I refuse, a bad behavior, I refuse, a bad thinking, I refuse, a bad thinking, I refuse, a bad feelings, out of me, 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 out of my spirit, out of my soul, Fora da minha alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recuse ser toda coisa negativa. Sim. Jesus disse. Pelas palavras que ouviram. Estão o que? Você está morto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba libertação. Receba libertação. Receba libertação. Em nome de Jesus. Receba cura. Em nome de Jesus. Receba seu progresso. Em nome de Jesus. Receba progresso. Em nome de Jesus. Receba sua salvação. Em nome de Jesus. Receba. 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 A sua bênção. Em nome de Jesus A sua transformação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Estás abençoado